O tronco dessa palmeira Gente Eu fico Se a crota estivesse Em um lugar Que eu nunca vi nada igual Eu estou vendo agora De ver o charme dessa Linda Palmeira Maravilhosa Existe coisa linda Maravilhosa Quem admira a natureza Quem aprecia a natureza Sabe o que eu estou falando Porque Deus ele é maravilhoso Deus ele é bom Cristo Jesus é bom Quantas coisas Deus criou Deus criou você Linda e maravilhosa Deus criou você lindo e maravilhoso Deus criou as plantas lindas e maravilhosas Deus criou tantas coisas lindas e maravilhosas Não existe nada feio A única coisa que existe feio Muitas vezes é o nosso caráter Que quando a gente fala mal das pessoas E desvaloriza ela Isso que é feio Mas olha que coisa linda E maravilhosa Que Deus o fez É a nossa querida palmeira De Mandagascar Da África Uma palmeira linda Que foi criada por Deus Que está aí A natureza linda e maravilhosa Ok Fica com Deus Que Deus abençoe Um forte abraço Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Obrigado.